Fui fazer o famoso mergulho em bull hole, incluindo o Ralph Moonwall e o aquário, considerado um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Foram sensacionais, tive a grande experiência de chegar perto dos tubarões. O medo bateu, pois eles eram grandes, porém pareciam dóceis. O blue hole, ele fica a uma distância considerável da costa e geralmente somente barcos de mergulho fazem o passeio para lá. Uma vez que é um dos pontos de mergulho mais conhecidos e impressionantes do mundo. Foi exatamente nesse mergulho em que a minha câmera filmadora entrou água pela caixa estanque. Neste momento eu estava a 45 metros de profundidade. Os demais mergulhadores que estavam com a GoPro, nenhum tiveram problemas. Ainda bem que eu portava uma câmera reserva que salvou a filmagem do restante do mergulho. O mergulho no blue hole, por ser o mais profundo, obviamente é o primeiro. A descida é bem rápida até se chegar na profundidade de 45 metros, onde tem cavernas e estalactites enormes. Nos primeiros 10 metros de descida, pode-se observar alguns cardumes de peixes. Depois, somente paredões rochosos. No fundo, vi vários tubarões de recife. Nos 8 minutos de fundo, entramos em um lado da caverna, passamos entre as estalactites e saímos do outro lado, como se fosse um túnel. No fundo, vi vários tubarões de recife. A�! Se inscreva no canal. Para mergulhar no Blue Hole, normalmente os barcos saem de Kikalker ou San Pedro. As empresas geralmente fazem o mergulho no Blue Hole em dias alternados ou quando completam um barco de no mínimo 10 mergulhadores. O pacote em qualquer uma das duas operadores custa aproximadamente 300 dólares, podendo variar se for alta ou baixa temporada e de acordo com o número de mergulhadores no barco. Os mergulhadores devem estar às 5h30 da manhã no escritório da empresa para o café da manhã e as primeiras instruções. O barco sai às 6h da manhã, chegando às 8h no Blue Hole. O pacote inclui o café da manhã, todo o equipamento de mergulho, as três imersões que é o Blue Hole, Ralph Moon Key e o Aquarium. Durante o percurso tem a vontade água, frutas, biscoitos e também inclui o almoço e a visita em Ralph Moon Key. Música 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 Os tubarões de Recife, por serem muito curiosos, costumam chegar bem perto dos mergulhadores, mas raramente atacam. Sua aproximação costuma gerar um pânico devido ao seu enorme tamanho e o risco de levar uma dentada que pode fraturar seus membros na maior facilidade. Música 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 As empresas cobram apenas a certificação Open Water para a realização dos mergulhos. Eles aceitam PAD, NAWI ou PDIC. Apesar disso, recomendo que tenham também a certificação avançada ou uma boa experiência, já que o mergulho no Blue Hole é profundo e não é muito simples. Algumas pessoas podem não se sentirem confortáveis se deparando com tubarões enormes a mais de 40 metros de profundidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL